Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá bem, graças a Deus. E eu profetizo que com todos vocês também esteja, em nome de Jesus. Pessoal, eu tô aqui preparando pra fazer um bolinho aqui pra nós. E já peguei ali a minha batedeira. Vai ser um bolinho bem simples, tá pessoal? Eu não vou inventar muita moda não. Então, eu vou fazer um bolinho com água. Eu não vou usar leite. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes. E eu vou botar tudo ali na batedeira, porque eu quero agilizar aqui. E esse bolinho é um bolinho bem simples. Aquele bolinho, quando a gente tá indecisa do que fazer, ele é prático e rápido. E fica levinho, né? Porque é feito com água. Eu acho que quando o bolo é feito com água, eu sinto que ele fica mais leve. Vocês também sentem, pessoal? Eu acho que sim, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou usar nesse bolinho. Então, meninas, eu vou colocar aqui na minha batedeira, ó, três ovos, dois copos desse americano de açúcar. Meu copo medida é sempre esse, na maioria das receitas, quase sempre. Vou botar... A quantidade de farinha de trigo são três copos americanos... Não, são dois e meio. Mas eu acho que minha farinha de trigo não vai dar a quantidade que eu preciso. E aí eu vou colocar amido de milho pra inteirar, pra dar a quantidade. Ali eu tenho uma laranja que eu vou... Eu vou aromatizar ele com umas rasquinhas de laranja, mas esse é opcional. Pode ser raspa de laranja, de limão, pode ser canela, pode ser baunilha. Mas eu vou aromatizar com laranja, porque eu tenho muito aqui, né? É, pouquinho menos de meio copo de óleo. E um copo de água, eu vou pegar ali no filtro, água, temperatura ambiente. Vou botar tudo aqui. Aqui, meninas, ó. Essa quantidade de óleo, ó. Menos de meio copo. Uns três dedos, né? Ó. Aí, vou botar lá o açúcar. Dois copos americanos de açúcar. Dois copos, né? Aí, vou botar o óleo. Vou botar os três ovos. Tudo lá na batedeira. Então, meninas, foi aqui, ó. Dois copos de açúcar. Três ovos. E menos de meio copo de óleo. O copo é americano, tá? Uns três dedinhos de óleo. Agora, eu já vou ligar. Pronto. O pessoal ficou assim, ó. Bem batido. Bati aí uns... Acho que uns cinco minutos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Agora, eu vou tirar... Aqui o meu bol da batedeira. Porque o restante... A água e o... A farinha de trigo, a gente vai misturar sem bater. Aí, meninas. Ficou assim, ó. Agora, eu vou... Colocar a farinha. A quantidade de farinha são dois copos e meio. Mas a minha aqui não vai dar. Então, o que faltar de farinha aqui, eu vou completar com... Como é que fala? Vou completar com... Aqui, meninas, ó. Deu a farinha de trigo, deu um copo e meio, né? Então, eu vou colocar um de amido de milho pra completar. Mas a quantidade exata de farinha é dois copos e meio, tá? E quem quiser fazer com o amido também dá certo. Fica super fofinho. Eu gosto. Aqui, meninas, ó. Vou colocar um copo de amido. E agora, eu vou pegar a água. Agora, eu vou mexer com o fuê. Porque... Vai ficar melhor. E aí, eu vou colocando a água e mexendo. Aí, aqui, meninas, é ir colocando farinha e mexendo. Tá vendo? Tanto que é simples, ó. Farinha não, a água, né? Porque a farinha, a gente já colocou tudo de uma vez. Ó, vai colocando, mexendo. Pronto. Agora, mexe. Isso aqui é aquele bolinho pra... Aquela hora que a gente tá... Com pressa. E o legal é que ele é com água, né? Pronto, pessoal. Agora, eu vou colocar uma pitadinha de sal aqui na massa. Eu sempre gosto de colocar uma pitada de sal. Pra... Realçar, né? O açúcar. E agora, eu vou... Raspar aqui a minha... Laranja. Bem superficial, pra não sair a parte branca, né? Pode ser raspa de limão também. Pode ser uma pitadinha de canela. Pode ser baunilha. Aí, vai a gosto. Agora, eu vou botar aqui meu... Fermento. Uma tampinha dessa é o equivalente a uma colher, né? Então, vamos lá. Uma tampinha. Só mexer. Aí, meninas. Eu vou colocar nessa forma aqui, ó. Aí, meninas. A massa fica assim, ó. Aqui, eu untei minha forma com óleo e passei amido. E vou botar meu bolinho lá. Meu forno já tá pré-aquecido. Tem uns 15 minutos que eu liguei. 180 graus. E agora, eu vou botar lá e falo pra vocês quanto tempo demorou. Aí, meninas. Aqui é um lanchinho. Que eu tô preparando pra... Carol levar lá pro curso dela. Porque... Hoje elas vão fazer lanche coletivo lá. E ela vai levar... Mini cachorro quente. Aí, eu fiz esse molho, ó. E aí... Eu vou... Ajeitar aqui. Enquanto o bolo fica pronto lá, eu vou botar os... O molho nessa vasilha. Aqui tá os pãozinhos, ó. E aí, já tá ajeitadinho aqui na vasilha. Aqui, eu botei a batata palha. Já tá tudo ajeitadinho aqui. Aqui tem faquinha e... A colher, né? Pra pegar o molho. E aqui, guardanapo. E agora, eu vou botar o molho... Aqui nessa... Vasilhinha. Eu até ofereci a ela que eu... Poderia fazer um bolo também pra ela levar. Mas ela... O outro lanche que elas fizeram, eu fiz... Bolo de chocolate. E aí, hoje ela quis levar este. Tampar. E agora, eu vou ajeitar uma sacola pra botar essas coisas. Aí, meninas. Botei as coisinhas tudo aqui nessa sacola, né? Ó, aqui tá o molho. Aqui tá a batata palha. Agora... Eu vou colocar... Os pães. E aqui do ladinho... Eu vou botar... O... Papel. Papel guardanapo. Aqui as colheres. Pra ela servir lá, né? Pronto. Aí, eu botei nessa bolsa, porque aí fica... Ajeitadinho, né? Pra ela... Mais prático e seguro pra ela... Na hora que ela for botar no carro. Tá aqui o lanchinho da filhota. Prontinho, arrumadinho. Aí, ó. Bem tudo fechadinho. Coisas de mãe, né, minha gente? Pronto, pessoal. O bolinho pronto por aqui, ó. Já desenformei. Grudou um pouquinho na forma, porque... Eu poderia ter deixado... Esfriar mais, né? Mas aí... Grudou um pouquinho, ó. Agora eu vou... Aí não tem problema, não. Foi só um pouquinho. Agora eu vou partir ele aqui, pra vocês verem... Como que ele fica por dentro. Olha aí, pessoal. Fica bem fofinho. Aqui é um bolinho simples, né? Bem fofo, tá vendo? Bom, pessoal. Então tá aqui o bolinho, ó. Agora eu vou provar. Vocês estão servindo, pessoal? Olha que delícia. Eu acho que esse bolo é um dos mais simples que existe, né? Ó. Então, pessoal. Delícia. Esse bolo aqui é aquele bolo que não tem desculpa pra gente não fazer, né? Feito com água. E... Eu quis fazer com água pra mostrar, assim, a opção mais simples possível. Mas eu já fiz desse mesmo jeitinho. Eu já fiz ele substituindo a água pro suco de laranja. Deu certo a mesma quantidade. E já fiz também substituindo com suco de limão. Já deu certo. Só com suco de maracujá, que eu ainda não testei, mas eu tenho a impressão que também dá certo. É a mesma quantidade. Mas eu quis fazer com água pra mostrar que dá certo também. É, agora deixa eu falar uma coisinha aqui que eu tava lembrando de falar. É que ele é feito somente com farinha de trigo, tá? Essa mesma quantidade que eu coloquei de farinha e de amido de milho. Foi porque a minha farinha aqui não deu a quantidade exata. Que são os dois copos e meio. Mas, pode fazer só com a farinha de trigo. Bom, meninas, então eu vou ficando por aqui. Com esse lanchinho aqui, pro pessoal aqui em casa, né? Agora eu vou fazer um café. Porque sem café, eu não funciono. E... Então eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, tá, pessoal? E logo mais a gente se encontra no próximo vídeo. Que Jesus abençoe e guarde todos nós.